No calor de um dia úmido, milhares de formigas aladas, machos e rainhas abandonam seus formigueiros de origem para participar de um ritual ancestral, o voo nupcial. No ar, elas se encontram, se acasalam e ali, no meio da dança caótica, o futuro de novas colônias é decidido. Após o acasalamento, os machos morrem. Já a rainha, agora fecundada, pousa no chão e procura um local seguro para começar seu império. Ela arranca as próprias asas, um sinal de que o ciclo anterior acabou e cava uma pequena câmara no solo. É nesse abrigo, escondido da luz e dos predadores, que a colônia nasce. A partir daqui, começa a contagem de 30 dias. E o que acontece nesse tempo vai determinar se esse novo reino vai prosperar ou morrer antes mesmo de começar. Nos primeiros dias, a rainha permanece imóvel. Ela não come, não sai, não dorme. Usa as reservas de gordura acumuladas e até digere parte dos próprios músculos das asas para sobreviver. Com o esperma armazenado do acasalamento, ela começa a pôr os primeiros ovos. Esses ovos darão origem a formigas operárias. Mas o processo não é rápido. A cada novo dia, o ambiente da câmara se transforma. Os ovos eclodem, viram larvas que precisam de calor constante. Em seguida, passam ao estágio de pulpa, onde se metamorfoseiam lentamente até alcançar a forma adulta. Esse ciclo completo do ovo à formiga leva de 24 a 30 dias, dependendo da espécie e da temperatura. Mas a rainha está sozinha. Não há ninguém para alimentar as larvas ou limpar os resíduos. Ela lambe os ovos, cuida das larvas, mantém tudo funcionando como pode. Cada segundo é crítico. A tensão aumenta. Se algo der errado, se faltar umidade ou calor, se algum predador invadir a câmara, a colônia inteira pode fracassar antes mesmo de nascer. Mas se tudo der certo, o resultado vem no fim do primeiro mês. As primeiras operárias emergem, pequenas, frágeis, mas vivas. E com elas, a rainha finalmente terá ajuda. Passados os primeiros dias de confinamento, a rainha continua imóvel, sempre protegendo seus ovos. O que parecia apenas um punhado de pontos brancos agora, começa a ganhar forma. As larvas emergem, pequenas, frágeis, completamente dependentes. Sem operárias para ajudar, a rainha assume todas as funções. Alimenta suas crias, regurgitando reservas do próprio corpo e mantém o ambiente limpo. Por volta da segunda semana, as larvas crescem rapidamente, se alimentando de tudo o que a rainha pode oferecer. A essa altura, seu abdômen já perdeu boa parte do volume. Ela está se sacrificando para garantir o futuro da colônia. Quando as larvas atingem o tamanho ideal, cada uma delas começa a tecer uma casca fina ao seu redor, formando pupas. Agora, o processo de transformação acelera. É nesse momento que a colônia dá seu primeiro grande salto evolutivo. Após quase um mês escondida, alimentando suas larvas com as próprias reservas, a rainha finalmente testemunha o nascimento da sua primeira operária. Pequena, pálida, mas cheia de instinto, essa formiga recém-nascida representa o início da transformação da colônia. Ela mal consegue andar direito, mas seu instinto é claro. Começa a cuidar das larvas que ainda estão em desenvolvimento, limpando, movendo e protegendo cada uma delas. A rainha, por fim, tem ajuda. Pela primeira vez, ela não está mais sozinha. Nos dias seguintes, outras operárias emergem. O ritmo acelera. As primeiras formigas se dividem em tarefas básicas. Algumas cuidam da prole, outras exploram o entorno do ninho e, com sorte, encontram uma pequena fonte de alimento. Nesse estágio, mesmo uma migalha pode garantir a sobrevivência de toda a colônia. A rainha, agora, se recolhe ainda mais. Seu único papel, a partir deste ponto, é botar ovos. Todo o resto é responsabilidade das operárias. Em menos de uma semana, essas formigas iniciais já cavaram túneis extras, reforçaram o abrigo e trouxeram os primeiros alimentos externos, geralmente pequenos insetos mortos ou pedaços de plantas. A colônia começa a se comportar como um organismo vivo. Cada formiga, uma célula com uma função. Coordenação sem comando verbal, apenas impulsos químicos, feromônios e instinto programado. Passado o primeiro mês, a colônia dá seus primeiros sinais de força real. O número de operárias cresce rapidamente. O que antes era um pequeno abrigo subterrâneo, vira um verdadeiro canteiro de obras. Túneis se multiplicam. Câmaras são escavadas e separadas por função. Criadoros, depósitos, lixeiras. A divisão de tarefas se torna mais complexa. Surgem as operárias forrageadoras exploradoras que saem em missões de coleta. A cada expedição bem-sucedida, deixam um rastro de feromônio que guia suas irmãs ao alimento. Outras passam a cuidar exclusivamente da limpeza e da organização interna. Há formigas que removem cadáveres, fragmentos e até larvas doentes para fora do ninho, impedindo o surgimento de fungos e bactérias. A higiene aqui é vital. Um pequeno foco de contaminação pode destruir tudo. As larvas agora são alimentadas com mais frequência e o ritmo de nascimento acelera. A rainha, bem alimentada, aumenta sua produção de ovos. Ela pode colocar dezenas por dia. A colônia entra num ciclo de crescimento constante. E o mais impressionante, tudo isso acontece sem líderes, sem ordens diretas. O instinto coletivo é o verdadeiro cérebro da operação. Se uma ameaça aparece, as operárias reagem. Se falta comida, ajustam suas rotas. Elas são muitas, mas funcionam como uma só. Chegando ao meio do ciclo de dois meses, a colônia já é um verdadeiro exército subterrâneo. Milhares de operárias percorrem os túneis, realizando tarefas especializadas, enquanto a rainha mantém a produção constante de ovos. A estrutura do ninho fica cada vez mais complexa. Câmaras específicas para armazenamento de alimento, áreas para as diferentes fases do desenvolvimento das larvas e até espaços para repouso das operárias começam a surgir. Mas a vida aqui não é só trabalho. Insetos predadores, fungos, parasitas e mudanças climáticas testam a resistência da colônia a cada instante. Por isso, as formigas desenvolvem estratégias impressionantes. Equipes de defesa que patrulham o perímetro. Reforço dos túneis para evitar desmoronamentos e comunicação química para alertar o grupo. Além disso, a colônia começa a investir em operárias especializadas. Soldados com mandíbulas poderosas para proteger a rainha e as outras formigas. Formigas carregadeiras, capazes de transportar grandes pedaços de alimento. E até aquelas que atuam como jardineiras, cuidando das fontes de alimento próximas. É nesse momento que a colônia deixa de ser apenas um grupo para se tornar uma super-organismo, uma força coletiva, capaz de transformar o ambiente ao seu redor. Após os dois meses iniciais, a colônia já está estabelecida e funcionando como uma verdadeira sociedade. Novas rainhas e machos podem surgir, preparando-se para futuros voos nupciais e a fundação de novas colônias. As operárias continuam trabalhando incansavelmente, mantendo a estrutura e garantindo a sobrevivência do grupo. Mas o que começou com uma única rainha, um punhado de ovos e muita determinação, agora se tornou um império subterrâneo, capaz de resistir a ameaças e prosperar. E tudo isso em apenas 30 dias iniciais, onde a vida e a morte se misturam em um jogo silencioso de estratégia e sobrevivência. Comenta aqui qual fase dessa evolução você achou mais impressionante. E não esquece de deixar o like e se inscrever para acompanhar as batalhas e segredos incríveis da natureza que ainda vamos mostrar.